Hoje tem marmelada, tem sim senhor, e hoje tem goiabada, tem sim senhor, e o palhaço que é, é ladrão de mulher. A minha homenagem de hoje vai para todo o povo do circo, todo o povo, todos os artistas, todos os trabalhadores do circo, especialmente os palhaços, que eu tenho a maior paixão pelos palhaços, porque eles fazem as crianças sorrir. E quem põe o sorriso nos lábios de uma criança, adoça a boca de Deus. Deus abençoe o circo e todo o povo que faz o circo acontecer. Olha, hoje eu esqueci de ir na academia, com hoje já são 17 anos. Credo! Ai, mas eu não posso mais estar me preocupando, que eu já estou ficando velho, eu estou em uma idade que não me interessa mais ficar assarado. Se eu ficar curado, já está bom. Vixe! E digo mais, eu não sou gordo, eu tenho as bordas recheadas. Mentiu, putiu! Eu cheguei na fase do vaidoso. Todo lugar que eu entro, o pessoal diz, vaidoso, vaidoso. Vixe, mas que ignorância! Fala, João Mentira! Bota um pouco de alegria na nossa vida. Ô, bicho, velho, eu bebi quinta-feira achando que já era sexta. Daí sexta eu bebi de novo, pá. Corrigi o erro. Mas eles saltaram os boteados, moço. E aí, vovô, a gente tem que ser alegre a vida inteira, não é mesmo? É isso, meu filho. Aos vinte anos, a gente sai o mês inteiro. Trinta dias de farra e só precisa um dia para descansar. Depois de velho, a gente sai um dia e precisa trinta para descansar. Ruia! Banana! Uma vez eu ia cruzando e enxerguei o João Mentira embaixo de um poste, tarde da noite. Ele batia no poste e gritava, ô, de casa! Batia palmo, ô, de casa! Eu digo, João Mentira, não tem ninguém aí. Ele falou, ih, será que saíram e deixaram a luz acesa? Vixe! E aí, tia velha, me diz alguma coisa boa aí. Ô, minxarim, tu sabe que eu acho que as minhas roupas de insarim sentem muita saudade de mim. Hoje eu botei uma para experimentar e ela me apertou tanto. Credo! E aí, gato mestre, como é que tu tá, bicho velho? Mas, filho, se o nosso sangue é 95% água, o nosso cérebro é 75% água, os nossos músculos são 85% água, então nós temos umas melancia com perninha. Minha marrota que eu tô passada. E um compadre meu que tava na sala assistindo televisão e gritava lá na sala assim, não, não faz isso, não, idiota, não faz isso, seu burro, seu imbecil, não faz isso, não, não. A mulher gritou lá da cozinha, esse futebol ainda vai te dar um ataque do coração. Ele falou assim, não é futebol, é o vídeo do nosso casamento. Vígima, que ignorância! É isso aí, minha gente, então sempre que vocês puderem, vai no circo, leva as crianças no circo, seus filhinhos, seus netinhos, sobrinhos afilhados, amigos, vizinhos, as crianças da redondeza, vai, faça uma boa ação, você vai deixar uma marca de alegria na alma dessas crianças, tá? Saia um pouco das internet, porque internet é um lugar onde as pessoas ficam sozinhas, junta. Vamos se ajuntar no circo e viva a alegria, vivam os palhaços, e hoje tem marmelada, tem-se senhor, e hoje tem goiavada, tem-se senhor, e o palhaço, o que é? É ladrão de mulher. Apoio Cultural Loja 7, a mais barata da cidade. Real Wood Home Store, móveis e colchões. Conexão Texas, o seu programa de música de qualidade na internet. E Rosimbo, em peças, vem que tem. E não adianta loquear. Ia-ru-ru-ia-ra-ra.